O que tem acontecido com a soja? Três vezes esse ano, o preço da soja tem superado os R$ 200 a saca posta lá em Paranaguá. E agora, recentemente, inclusive superou agora, nessa semana aí, chegou aí a R$ 200 o preço que o comprador oferece e o vendedor pedindo R$ 207. E, obviamente, a cotação ficaria em torno desses valores. E no caso específico do milho, o preço também tem superado os R$ 100 a saca e até recentemente, agora, praticamente, e nesses últimos dias, tem chegado até a R$ 100 a saca posta em Paranaguá, a saca de milho. O que é a paridade de exportação? É a cotação internacional do produto, o prêmio e a taxa de câmbio. No caso específico da soja, a cotação internacional tem atingido agora, nos últimos dias aí, o segundo pico da história. R$ 17,7 dólares por bucho. E caiu um pouquinho. E ela tem variado aí, digamos, de agora até meados do ano que vem, tem variado aí entre essa cotação, R$ 17,7 a R$ 15 dólares por bucha. E lá na frente, quando entra a safra americana no mercado, a partir de setembro, agora no segundo semestre, a cotação ficaria uns R$ 2 dólares mais baixa por bucha. E no caso específico do milho, a cotação tem ficado aí um pouco menos de R$ 8 dólares por bucha, R$ 7,7, R$ 7,8 dólares, até R$ 7 dólares por bucha. Ambos os produtos com cotação internacional elevada. Stefanello adianta para os suinocultores e avicultores que os preços do milho e soja não vão cair este ano. Se a safra americana for normal e se a América do Sul produzir a soja e o milho que se prevê, acho que nos Estados Unidos já está definido, teremos uma área plantada um pouco menor do que a safra passada em milho e maior na soja. Aqui na América do Sul, a área plantada de soja aumenta e a área plantada de milho também deve aumentar, fruto das boas cotações, preços superiores a custo total, e isto deve aumentar a área plantada pelos produtores. Se os Estados Unidos produzirem uma boa safra, ou safra normal, e se a América do Sul também produzir uma safra normal, lá na frente as cotações da soja serão um pouco menores, como disse aí, uns R$ 2 dólares por bucha, lá menos, o que Chicago mostra, e no caso específico do milho, lamento dizer, até o final do ano, as cotações que a Bolsa finaliza permanecem nos patamares atuais relativamente elevados. E só a partir de meados do ano que vem, que a cotação do milho baixaria um pouquinho.